Vem do céu que acolhe em ti, eu vi Nem que o céu se acabe aqui, por ti eu corro É teu e é meu no ar Tudo que é meu pra dar Coração que inunda aqui Sem ti, que sem tu não dá pra ir Sem tu eu morro É tu quem vai guardar Destino pra eu voltar Ah, pois cada linha que risca tua mão É sobre um dia, mas sem escuridão É lamparina incendiando amor É fogo brabo e eu querendo calor Sem um segundo ao menos pra esperar Cada nota desse som pra ti Corre o céu que habita em mim Por ti sorrio No seu também meu ar É teu amor pra dar A canção transborda que vivi Sem você não dá pra mim Sem tu não quero É tu que é meu lugar Razão pra retornar Ah, pois cada linha que risca tua mão É sobre um dia, mas sem escuridão É lamparina incendiando amor É fogo brabo e eu querendo calor Sem um segundo ao menos pra esperar A canção transborda que vivi sem você já É o tempo real Essa é a ver